Desvalorizado nas últimas safras, o trigo acabou perdendo espaço nos campos paranaenses onde a principal cultura de inverno é agora o milho safrinha Esta perca de produção se devia aos baixos preços e a falta de comprador na época da colheita do produto Mas este ano os preços foram recuperados e a área plantada do cereal deve aumentar no estado Bom, no Paraná em geral o plantio de trigo tende a aumentar em 20% é o que as previsões demonstram No oeste do Paraná a previsão de aumento gira em torno de 9% Enquanto em hectares, falando de hectares, qual é essa proporção? Bom, no oeste do Paraná na safra de 2012 foram plantados em torno de 13 mil hectares A previsão é que se plante em torno de 16 mil hectares esse ano Os produtores que andavam desanimados com o cultivo do trigo voltaram a investir Pela tradição e pela importância da rotação de culturas, mas principalmente pelos ótimos preços Para se ter uma ideia, em 2012 o produto era vendido por cerca de R$ 23,00 E hoje ele está cotado a R$ 40,00, um aumento de 70% nos valores Olha, já plantemos mais trigo, mas nos últimos anos estamos se plantando mais milho Até por questão de mercado mesmo, de preço O trigo tem épocas que ele tem preço, de repente já sai fora do mercado Você tem seus compromissos a cumprir, de repente você não pode cumprir Porque ele sai fora de mercado, mas hoje o mercado está mais animador Nós sempre plantamos a cultura do trigo, somos tradicionais no plantio E esse ano, como está prometendo um preço melhor Então estamos investindo um pouco mais na cultura e plantando uma área um pouco maior De acordo com este consultor técnico, há uma razão para esta animadora alta nos preços do produto O principal fator de ter aumentado é a falta realmente do produto Hoje no Paraná, em torno de 97% do trigo que se tinha estoque já foi comercializado Então a falta desse produto faz com que o preço aumente Ainda mais agora mostrando que os nossos moinhos aqui da região estão em falta de trigo E está vindo trigo do Paraguai e da Argentina Isso faz com que o produto suba Com a recuperação no preço da saca de trigo e se as previsões climáticas forem favoráveis O oeste do estado deverá produzir 8 mil toneladas a mais do cereal Em comparação com a temporada passada E a safra só não será maior porque existe pouca oferta de sementes O plantio do grão já começou em alguns municípios E deve se estender nas próximas semanas e início de maio E as expectativas são positivas E as expectativas são positivas